Música Os pretensos candidatos às eleições de 2012 tinham até hoje para formalizar a filiação partidária ou mudar de domicílio eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral está atento ao calendário e pretende inclusive realizar reuniões em todos os municípios do estado para esclarecer as dúvidas. A reportagem é de Rogério Venceslau. Com o fim do prazo para filiações partidárias e mudanças de domicílio eleitoral válidas para as eleições municipais do ano que vem, a Justiça Eleitoral iniciou um calendário com várias atividades antes do pleito de 2012. O próximo passo será a divulgação das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral válidas para as eleições do ano que vem. O TRE também pretende realizar reuniões com os futuros candidatos e dirigentes de partidos em todos os municípios do estado. O objetivo é orientar a todos sobre a legislação eleitoral e evitar a ocorrência de infrações por conta do desconhecimento da lei. Um dos pontos que a Justiça pretende esclarecer é a propaganda eleitoral antecipada de futuros candidatos. É claro que não se pode impedir que as pessoas tenham diálogos políticos. Isso é absolutamente necessário, inclusive, para qualquer democracia. A exposição de governantes é absolutamente natural e a exposição de opositores também é absolutamente natural na mídia. Mas essa exposição natural da atividade cotidiana, não só da política, como também administrativa, é absolutamente válida. É evidente que o que não se pode admitir é que as pessoas já façam campanha eleitoral antecipada. E a legislação tenta estabelecer os limites do que é essa campanha eleitoral antecipada, para o que é promoção pessoal, para o que é atividade administrativa ou política válida. O trabalho da Justiça está dividido em 10 zonas eleitorais, sendo 3 na capital e outras 7 englobando os municípios do interior. Diferente do que acontece nas eleições gerais, onde os tribunais regionais eleitorais se manifestam sobre as decisões, nas eleições municipais é o juiz de cada comarca que tem a prerrogativa de deferir ou não um pedido de candidatura. Mesmo com um prazo de um ano até a data da eleição, o TRE já está com as atenções voltadas para os municípios do interior. Há preocupação principalmente com relação a evitar a mudança de domicílio fraudulenta nesse período. Até nós expedimos um ato pela Corregedoria, exatamente disciplinando algumas matérias, para impedir essa mudança fraudulenta de domicílio, para evitar, inclusive no próximo ano, não só que alguém se eleja e não tenha efetivamente domicílio no local, como também as ações que acabam redundando, ações judiciais, em razão dessa mudança fraudulenta. Legenda Adriana Zanotto